Foram quatro dias de buscas por Joque Berg Medeiros Ferreira, de 26 anos, que estava foragido desde que esfaqueou e matou Bruno Rodrigues Paixão, de 20 anos, na festa de Réveillon da cidade de Montevidil. Fizemos operações na cidade de Montevidil, fizemos operações na área rural de Montevidil, fizemos operações também de busca e localização dele na cidade de Quirinópolis. Nós tivemos informações do pai que mora em Brasília, então em momento algum a gente desistiu de localizar o autor. E hoje nós logramos o êxito de localizar ele na casa do irmão, aqui na cidade de Rio Verde. Quando foi encontrado, Joque Berg já estava de malas prontas para fugir de Goiás. Utilizando uma identidade falsa, ele comprou uma passagem para a cidade de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso, onde ele tem alguns parentes e pretendia se esconder nos próximos meses. O favorecimento real foi o irmão dele que acobertou todo, escondeu ele nesse período todo. O irmão dele fez o documento falso para ele. O irmão dele que buscou na cidade de Montevidil, na madrugada de ontem para hoje. E também a proprietária de um lan house, que foi quem confeccionou o documento falso. Por conta disso, o irmão de Joque Berg e a tal dona da lan house também foram presos e levados para a delegacia. Mas a mulher foi ouvida e liberada após o delegado entender que ela não teve participação na falsificação do documento. Já os irmãos foram autuados em flagrante. Então o irmão dele, pelos indícios, teria sido responsável por essa falsificação e vai ser autuado pela falsificação do documento. E o suspeito do homicídio, pelo homicídio e pelo uso de documento falso, uso de documento falso público. Da delegacia, os irmãos foram levados para a casa de prisão provisória de Rio Verde. E o delegado responsável pelo caso já pediu a conversão da prisão em flagrante de Joque Berg para prisão preventiva. Com o objetivo de que o jovem responda a investigação o tempo todo preso. Com o objetivo de que o jovem responda a investigação do documento falso público.